Olá, eu Rita Brunherotti, atriz, contadora de histórias, professora de arte. Estou aqui através da Fundac, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. E eu creio que vocês já sabem, né? Que todos nós estamos lá no YouTube. Oficinas Culturais, clique em vídeos e nós estaremos lá para o seu entretenimento. E para dicas de contação de histórias, como eu estou aqui hoje, aulas nas diversas modalidades da arte. Então, gente, não percam essa oportunidade e vá lá nos ver. Dê lá o seu like, se inscreva no canal, porque você vai ficar maravilhado com tanta coisa boa que tem lá. Aproveitar a época de pandemia, que nós temos que ficar em casa e ouvir os conselhos da Inha Rita, que eu acredito que sempre ela vem por aqui falar para vocês irem tomar a vacina, que é imprescindível. Muito bem, então, como eu já vim várias vezes aqui dar muitas dicas para vocês, né? De várias coisas para a contação de história. Hoje eu estou aqui para dar uma dica de cenário. E cenário externo. Como vocês podem ver, né? Eu estou aqui nessa natureza exorbitante. Aproveitando, né? Para falar que nós estamos no mês do meio ambiente. Então, não custa a gente dar, né? Um alô para a preservação do meio ambiente, né? Preservar o rio, o mar e toda essa natureza, a fauna, a flora, que graças a Deus é exuberante aqui na nossa cidade de Caraguatatuba. Que nós temos coisas lindas, maravilhosas referente à natureza aqui no nosso litoral norte e em especial a cidade onde eu vivo, que é Caraguá. Muito bem, então, nós temos os nossos cenários internos, né? Que nós preparamos com adereços, apetrechos, com várias coisas que nós podemos compor o cenário, como eu já expliquei por diversas vezes. Mas, há um momento em que você vai fazer uma contação de história, né? Ou mesmo que você vai fazer um esquete, você que é professor, você que é algum líder de comunidade, né? Da igreja ou, enfim, do bairro onde você mora, você deve ter o cuidado para escolher esse cenário. Então, vamos dizer, você vai contar uma história que fala de bruxa, né? Do reino encantado, aquela época onde tinha aquelas árvores frondosas, aquelas, como que a gente diz, essas plantas que elas são parasitas, que ficam grudadas nos galhos das árvores, né? Que nos dá aquela impressão daquela época da floresta encantada. Então, você, professor, que tem a oportunidade de sair com seus alunos, né? Você já deve escolher previamente esse local da natureza. Se certificar que o acesso é fácil, que não há perigo, né? Que não tem nenhum tipo de algum bichinho que possa atacar as crianças. Você vai escolher um local, as crianças vão sentar na grama, você vai se certificar que por ali não tem um formigueiro, um cupinzeiro, enfim. Todo esse cuidado para que a gente não tenha surpresas futuras, né? Porque é muito importante para as crianças fazer uma aula a campo, uma aula ao ar livre. Você quer coisa melhor do que tirar um aluno de dentro da sala de aula? Você quer coisa melhor do que você vir com um aluno, não só para a contação de histórias, como para qualquer outro tipo de matéria. E você poder ensinar a campo, né? Falando de biologia, falando de astrologia, falando de fauna, de flora, até mesmo da preservação da natureza. Então, você escolhe esse local, você se certifique que esse local é seguro, você vai pedir a permissão, né? Dos pais, do coordenador da escola, do diretor, para poder trazer essas crianças à campo. O professor de arte, eu falo isso porque eu sou professora de arte e já fiz isso muitas vezes, nada melhor do que um aluno vir na natureza para ver os diversos tons de verde, por exemplo, né? As várias matizes que o verde tem, para ele poder estudar. Ele pode estudar aqui sombra e luz, porque num lugar assim de natureza, há os lugares onde incide o sol e um lugar onde há sombra. Você pode mostrar ao fundo as montanhas, a cor que essa montanha adquire, se ela estiver com o sol incidindo ou se ela estiver na sombra. Então, é muito importante o ambiente, o lugar onde você vai atuar. De repente, esse professor, ele quer fazer um esquete. Vamos dar um exemplo do chapéuzinho vermelho. Você pode, a hora que a menina foi para a floresta, vir num lugar como esse, e a chapéuzinho vermelho indo pela floresta, chegou na casa da vovozinha. Então, isso para as crianças é lúdico. Elas vão amar. A criança que estiver fazendo a chapéuzinho vermelho, ela vai ficar assim, exultante de poder estar encenando uma coisa real. Porque a menina está indo na mata, na floresta, pela estrada fora, né? Cantando a sua musiquinha e chegando na casa da vovó. E ali vai aparecer o lobo mau, que você pode gravar por entre os arbustos, pelo meio das árvores. E ali a sua imaginação vai viajar, a sua imaginação vai trabalhar juntamente com as crianças. E, inclusive, você pode auxiliar na desenvoltura dessa criatividade das crianças. Você pode deixar para eles, dizer para você, professor, como nós poderemos agir aqui. Como nós poderemos trabalhar. O que vocês acham desse lugar? O que vocês acham daquele? Porque, previamente, você já deu uma orientação para eles sobre sombra e luz. Sobre a iluminação. Então, é como se fosse um teste, uma prova. E aí os alunos vão falar, professora, vamos gravar para lá ou para cá. E você vai orientar-se sim ou não, caso a orientação deles esteja correta. E, de repente, você encontra por aqui uma planta, uma planta exótica. Uma samambaia, uma orquídea ou, de repente, até alguma ave que, às vezes, as crianças não conhecem. Então, você vai ter a oportunidade de mostrar e falar, está vendo aquela ave? É tal. Está vendo aquela planta? É tal. Está vendo essa majestosa árvore frondosa? Essa árvore é tal. Então, gente, é uma aula maravilhosa e eu garanto para vocês que as crianças não vão esquecer. Agora, há pouco, havia aqui, próximo de onde estamos filmando, um urubu. Então, de repente, se você estiver trabalhando com as crianças, elas poderão dizer, Ai, professora, mas um urubu, nossa, o urubu é uma árvore, uma ave feia, só vive no lixo. Mas o urubu, ele é necessário. Ele é necessário para a natureza, para a cadeia alimentar. Então, quando algum animal morre na mata, algum animal morre, enfim, em qualquer lugar, o urubu, ele vem fazer o trabalho da limpeza, né? Ele vem e ele come todo aquele bicho que já está ali se decompondo, para quê? Para ajudar a limpar a natureza, para aquele bicho não ficar ali criando vermes e mau cheiro. Então, tudo isso é sabedoria, tudo isso é cultura, né? Então, você, professor de teatro, você, professor de contação de história, você, professor da educação infantil ou dos alunos maiores, não perca a oportunidade de usar o cenário que a natureza nos deu. Não perca a oportunidade de contar as suas histórias a campo, como nós dizemos, né? Não perca essa oportunidade nunca de poder trazer para as crianças a nossa realidade. Mostrar para as nossas crianças diversos pontos turísticos da nossa natureza, né? Da nossa Caraguatatuba, que é tão linda, né? Levar as crianças para conhecer o rio Guaxinduba, o rio Santo Antônio, o rio Juqueriquerê, que é o maior do litoral norte. E tudo isso, ao mesmo tempo, ensinando, contando, cantando, dançando. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, né? De cenário externo, para que possam usar em suas aulas. Obrigada, me despeço daqui, prometendo voltar em breve. Tchau! Tchau! Tchau!